Afinal, gestores de fundos são 99% tóxicos? Até que qual ponto um gestor de ações pode fazer um bom trabalho e te ajudar a ganhar mais dinheiro investindo em ações através do investimento no fundo desse gestor? E até que ponto é melhor investir de forma passiva através de ETFs? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos credenciado pela CVM e planejador financeiro CFP. E nos próximos minutos eu vou te mostrar alguns estudos em que eu comparo a performance de fundos de investimentos em ações com a performance de índices de ações, para te mostrar até qual ponto uma alta taxa de administração num fundo atrapalha, prejudica a performance do fundo. Se isso parece interessante para você, então continue assistindo até o final, deixe seu like no vídeo, te inscreve no canal, compartilha nas redes sociais para a gente fazer uma onda de compartilhamento de conhecimento sério e empírico em finanças e vamos lá começar o conteúdo. Bom, então o motivo desse vídeo é uma postagem que o Tio Uli, que é um grande conhecedor do mercado financeiro e um excelente comunicador também, fez uma entrevista no seu Instagram recentemente, em que ele levanta uma bandeira que está muito alinhada com a nossa contra as altas taxas e altas despesas que muitas vezes o investidor pessoa física arca. Sempre lembrando que quanto maior for a sua despesa ao investir dinheiro, menor é o seu resultado final. Para quem não conhece o trabalho do Tio Uli, a gente fez uma entrevista com ele que postamos aqui algumas semanas atrás, foi muito bacana, a repercussão foi muito boa e até recomendo que você siga ele, acompanhe o trabalho dele. Mas o motivo desse vídeo é comentar sobre essa postagem e em especial alguns fatores nela que me chamaram atenção e me fizeram baixar a cabeça aqui e olhar um pouco dos dados para validar ou até mesmo tentar contrapor o comentário dele. Então eu vou deixar a postagem dele na tela agora para você ter uma noção do que ele falou, mas em suma ele comenta que o investidor pessoa física que investe em ações através de um fundo que cobre uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% ao ano sobre o retorno que excederam o Ibovespa, está sendo enganado. Para começar, essa bandeira realmente do controle de custos, da redução de despesas, é uma bandeira que a gente está totalmente alinhado. Até vou deixar aqui embaixo, o primeiro link na descrição, o link para o download gratuito de um ebook sobre investimento em ações, onde eu compartilho três segredos para o investimento de sucesso em ações e um desses segredos é justamente o controle de custos. Então isso aí a gente está alinhado. O problema da postagem, motivo pelo qual eu baixei a cabeça para ver se os números comprovam os argumentos do Tiuli, é o fato dele dar a entender que o cotista é enganado ao pagar uma taxa de 2 mais 20, que na minha visão não é uma taxa abusiva. Para falar bem a verdade, é o limite que eu ensino nos meus cursos que um investidor pode pagar num fundo de investimento em ações, como eu vou deixar também um trecho do nosso curso Fórmula do Investimento de Sucesso na tela. O primeiro ponto da sua análise é taxas. Cortar aquilo que tem taxa muito alta. Por quê? Quanto maior a taxa, menor a rentabilidade da cota. As taxas já saem do valor da cota. Então se um fundo lá tem uma taxa de 10% ao ano, isso não existe. É um exemplo muito hipotético. Significa dizer que a cota, o ativo da carteira do fundo tem que subir mais de 10%, porque o custo do fundo vai ser 10%. Então se a carteira do fundo subir 10% e as cotas terem um custo de 10%, ela vai ficar parada, porque a cota nada mais é do que o custo dos ativos, menos do passivo, e o passivo são as contas do fundo a pagar. Mas em média, os fundos de ações cobram 2,20%. O que é isso? 2% de taxa de administração, 2% ao ano, sobretudo o capital do fundo, e 20% de taxa de performance, quando o fundo vence, supera um benchmark. O que for acima disso, taxa é superior a 2,20%. Pode ser descartado, porque acaba sendo um fundo bastante caro. Bom, então acho que isso aí mostra bastante o nosso ponto antes de gravar esse vídeo. E o que eu quis fazer foi o complemento de um estudo que eu fiz para os nossos alunos do Fórmula do Investimento de Sucesso, que no estudo eu quis mostrar o índice e a taxa de sobrevivência de fundos no Brasil. E eu mostrei que, na média, mais ou menos metade vence o Ibovespa e o BRX, e a outra metade perde do Ibovespa e do BRX. E, basicamente, eu adaptei esse estudo para observar apenas aqueles fundos que têm uma taxa de administração de 2% ao ano com 20% de performance. Então, o que eu fiz, basicamente? Eu entrei na base de dados da Economática, filtrei por fundos cuja classificação ambina sejam de ações, dividendos, indexados, iniciativo, investimento no exterior, livre, setoriais, small caps, sustentabilidade e governança e ações de valor ou crescimento. E olhei para a performance média dos fundos que existiam em cada um dos anos entre 2009 e 2018. Ou seja, aquele fundo que existia em 2009, mas fechou por algum motivo em 2010, 2011, ele está dentro da base de cálculo de 2009. O fundo que existia em 2012 e, por algum motivo, fechou as portas em 2016, ele está dentro da base de cálculo de 2012. Enfim, o que eu queria mostrar aqui é os fundos que você poderia investir se voltasse no tempo, que fossem fundos de ações, com uma taxa de performance de 20% e uma taxa de administração de pelo menos 2% ao ano. E eu vi isso aí ano a ano. Que, como você pode ver agora na tela do meu computador, na média, anualmente, é um pouco mais da metade dos fundos de ações que vencem o Ibovespa em cada um desses anos. É 62% a média desses dados aqui de fundos que anualmente vencem o Ibovespa. Se a gente olhar para o IBRX50, que, na minha visão, é um índice muito melhor, muito mais bem montado do que o Ibovespa, em especial ali em 2013 para trás, porque depois as regras do Ibovespa mudaram, ainda assim são mais ou menos 55% dos fundos que vencem o IBRX50. Mais ou menos a metade que nem eu tinha mostrado ali para os meus alunos no curso. Onde eu queria chegar com esse primeiro dado era defender, de certa forma, a classe na qual eu estou inserido, eu sou um gestor, e posso garantir, você pode deixar seu comentário, você concorda ou não, não me considera o tóxico. E também, embora eu não faça gestão de fundos de ações, eu até pretendo fazer e não vou cobrar R$2,20, vou cobrar uma taxa menor. Mas, embora eu não faça isso, eu já estive do lado de pessoas que fazem isso, eu comecei a minha jornada no mercado financeiro como analista de um fundo de ações que cobrava R$2,20 e tem um retorno histórico bastante superior ao Ibovespa. Então, eu sei como esse pessoal, meus ex-colegas, meus ex-chefes, tenho muita gratidão a eles, se esforçam diariamente para fazer um bom trabalho, assim como eu sei que tem muito gestor tóxico que cobra taxas abusivas, mas o que eu queria fazer é mostrar que, na média, metade dos fundos vencem o Ibovespa ou o IBRX. E se a gente for fazer um retorno composto da média de fundos por ano, o retorno é até superior ao IBRX nesse período de 10 anos, entre 2009 e 2018. Bom, isso invalida o conhecimento que o Tiuli está compartilhando? É claro que não. Claro que é um ajuste muito importante, até para defender as pessoas que fazem um bom trabalho, e sim, tem que cobrar, porque ninguém é ONG, quem faz um bom trabalho tem todo o direito de cobrar por isso. Mas eu também fui um pouco além nesse estudo para mostrar que quanto maior a taxa, pior para você, investidor, que é o ponto que a gente está totalmente alinhado. Então, no estudo que eu abro agora na tela do meu computador, eu filtrei apenas os fundos cuja taxa de administração é superior a 3% ao ano, ou seja, 50% maior do que uma taxa de 2% ao ano, com os mesmos critérios, a mesma base de cálculo. E aqui você pode ver que a média de fundos que vence anualmente o Ibovespa ou o IBRX cai para baixo de 50%, mais ou menos 42%, 49%, sendo que o retorno composto da média dos fundos é inferior ao IBRX50 e um pouco superior ao Ibovespa. Então, está provado que quando a gente parte de uma taxa de 2% ao ano para um universo só com fundos de taxa de 3% ao ano, a performance cai bastante. Mas se a gente for um pouco além e olhar para os fundos que cobram 4% ao ano, que é uma taxa absurdamente alta para fazer a gestão de uma carteira de ações, vamos ver quais são os resultados? Eles perdem a uma margem ainda maior do que o Ibovespa, mais ou menos 42% desses fundos vencem o Ibovespa, ou seja, 58% perde na média anual, e no caso do IBRX, apenas 35% dos fundos vencem o IBRX. Sendo que o retorno composto da média, o retorno total da média desses fundos é bastante inferior, tanto ao IBRX50 quanto ao Ibovespa. Bom, para fechar, eu queria agradecer ao Tiúlio por levantar essa bandeira contra despesas elevadas para o investidor, pessoa física, para você, mas deixar muito claro nossos dois pontos de discordância. Para começar, acho que 2,20 não é uma taxa abusiva, e quem paga isso não está sendo enganado, mas eu concordo que é o limite, daí para cima a coisa começa a ficar feia, assim como eu acabei de mostrar nos estudos que eu apresentei nesse vídeo. E outro ponto também que é bom ressaltar aqui é o fato de 99% dos gestores serem tóxicos. Eu conheço vários gestores, e a maioria são pessoas que eu admiro, assim como eu também admiro ao Tiúlio, e quero fechar com agradecimento a ele por levantar um debate que acaba tornando rico, acaba cheio de dados para embasar cada um dos pontos, e o mercado financeiro acaba ganhando como um todo por causa disso. Beleza? E você que assistiu até o final e quiser saber quais são os outros fatores por trás do sucesso de uma carteira de ações a longo prazo, a gente tem um book gratuito, cujo link está aqui na descrição e vai ficar também na tela final. Te vejo lá, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.